O assentamento Apolônio de Carvalho é constituído por 72 famílias, onde tem uma produção diversa de hortaliças, criação de gado leiteiro e do arroz. Este projeto da Mina Guaíba, escavação de carvão a céu aberto, eles vieram muito rapidamente apresentar esse projeto. Nos surpreendeu porque no projeto Copelme não existe um processo de dizer para onde as famílias iriam, se iria ter um reassentamento, se iria ter indenização. Então isso mexeu muito com as famílias, acabou surgindo pessoas favoráveis, pessoas contra, mas a gente quer dizer que a gente é contra porque a gente vive da terra, a gente vive da produção. Eu sou formada em contabilidade e meu companheiro é professor, mas nós optamos para viver da terra. Então essa foi uma opção familiar e a gente vive das feiras. Então para nós é muito próximo ir para Porto Alegre, 20 quilômetros, vender a nossa produção direto ao consumidor do que um atravessador. Nossa produção é totalmente orgânica. Então a gente já teria, vai estar atingido quando eles fizerem a primeira cava, porque vai ter pó, a questão da água, vai poluir a água, vai secar, entendeu? A gente vai ficar sem e vai inviabilizar a produção orgânica de hortaliças a primeiro momento e mais ao longo tempo toda a produção de arroz. Da onde nós vamos tirar a água para a produção do arroz, já que a primeira cava é 100 metros do rio Jacuí, né? A gente se sente assim, como vai ser eu levantar cedo e ir para a horta, sabendo que vai ter uma mina do lado com explosivos, enfim, com caminhões passando, com poeira. Emocionalmente assim, ele foi uma coisa muito rápida, porque tu tem aquilo, vai, eu vou fazer uma estufa, mas e se eu vou sair daqui? Não, então eu vou ter que esperar para construir uma estufa. Ah, vou fazer uma, vou construir alguma coisa para a minha casa, um cômodo para ficar melhor. Não, não posso construir nesse momento porque eu não sei o que vai ser da minha vida, né? Então isso impactou, foi um impacto muito rápido que a gente sentiu e obviamente, sem contar os impactos pós-instalação, porque no Iarrima consta que se houver remoção, só vai houver remoção da família quando a cava estiver próxima. Então vai haver escavação com famílias morando na área. Para nós isso é muito complicado, né?